Cruzeiro vence clássico na Série B! Na Série A teve resultado ruim para os dois lados. Palmeiras e Fluminense, que buscavam uma reação no Brasileirão, ficaram no empate no Allianz Parque. A igualdade impede o Verdão de entrar no G4 e o Flusão de se afastar mais da zona do rebaixamento. Um a um e fim de papo. E teve clássico goiano no Brasileirão. Jogando na casa do rival, o Goiás venceu o Atlético Goianiense, conquistou a primeira vitória no campeonato e afundou ainda mais o Dragão no Z4. Além disso, o Esmeraldino voltou a vencer na temporada após oito jogos. Na Série B também teve clássico e entre dois campeões brasileiros, o Cruzeiro recebeu e levou a melhor diante do Grêmio. Com a vitória, o Cabuloso ultrapassou o Tricolor Gaúcho e chegou a 13 pontos. Mesma pontuação do líder Bahia.